. Eu não vou sorrir agora, não vamos sair, nós vamos passar lá nos seus pontes, olha, eu e o Genival quando a gente chegar aqui, viu? O Genival que foi agora em casa, né, meu irmão? Um boa tarde para você e todos os ouvintes ligados com a gente aqui na Sol 98, muito obrigado pelo rádio ligado. Deixa eu mandar um boa tarde para o Rádio Sim, na farmácia Lucília, aqui na Avenida Sena 12, eles podem cuidar do bem da sua saúde e toda farmácia em promoção agora no mês de dezembro. Venha você também conferir, daqui a pouquinho eu vou trazer para você alguns ofertas que estão em promoção na farmácia Lucília. Olha, muito boa tarde, obrigado pelo rádio ligado, deixa eu trazer a hora certa, 4 e mais 42 e mais uma super rodada musical, aqui na sua 98. Então, na forma, você já sabe, 3643-1392-9637-70-09, boa tarde, Maçã Pê, você está na companhia do Cachurrão, aqui no Fonozão da 98. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.